A paz do Senhor a todos, o nome é Rebeca e hoje eu vou falar sobre o homem tolo e o homem sábio. Está em Mateus 7, 25 até o 27. Jesus estava no monte falando parábolas para as pessoas e uma delas era do homem tolo e do homem sábio. Jesus falou que haviam dois construtores. Um resolveu construir a sua casa em cima da rocha, o outro também resolveu construir a sua casa mais em cima da areia. E aqui é, eu trouxe para representar a rocha, eu trouxe uma pedra, uma pedrona, no caso uma rocha. E eu trouxe areia cinética, que é uma areia rola no caso. E aí, um dia, veio uma tempestade, uma chuva, uma tempestade mesmo, como eu disse. E a casa do homem que construiu a sua casa na rocha, na pedra, não caiu, ficou intacta. Nem um estraguinho, nem um buracinho, nem nada na casa. Mas agora, a casa do homem que construiu a sua casa em cima da rocha, desmoronou, desmoronou, caiu. E eu aprendi que a gente sempre tem que ficar, a gente sempre tem que fazer, né, a nossa casa na rocha. E aqui, né, a casa é nós, é a nossa vida. A gente tem que firmar, né, a nossa vida na rocha. E também, eu, e também, né, eu vou falar uma lista das coisas da areia, né, na casa da areia e na casa da rocha. Na casa da rocha, a gente sempre tem que construir a nossa casa na rocha, porque lá, né, significa que a gente tem amor, que a gente é boa, que a gente não desobedece os pais, ler a Bíblia, ora, faz o que a mãe e o pai falam, enfim. E aqui, a areia tem como a pessoa mente, como a pessoa nem venta a mentira, quando ela, tem mais, ah, quando ela briga com uma pessoa, quando ela xinga, quando ela, quando ela ouve música do mundo, quando ela dança, quando ela faz essas coisas que não agradam Deus, que não tá na Bíblia, com certeza. Enfim, eu gostaria que você, né, revelasse a sua vida a Deus e que você nunca construa, por favor, nunca, 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 nunca na sua vida, construa a sua casa em cima da areia. Sempre fiquem firmados na rocha, sempre, sempre, a sua vida sempre fica firmada na rocha, porque a rocha é Deus. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo, muito obrigada por ter assistido todos os meus vídeos, né, e se inscrevam no canal, né, então, tchau! Beijo, beijo da Rebeca, que vocês tenham um bom dia, né, que Deus abençoe seu dia, tchau! Beijo, beijo da Rebeca, que vocês tenham um bom dia, tchau!